Olá pessoal, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai Hashtag Vencer Sucesso Dicas para o Enem E hoje a gente vai falar de ondas, ok? As ondas, elas transportam energia sem transportar matéria Então se eu tiver um corpo sobre uma onda flutuando, uma onda mecânica, por exemplo, em um lago A gente vai ver esse corpo subindo, descendo, subindo, descendo, mas nunca vai se projetando para frente ou para trás Esse sistema se dá porque a onda é um transportador de energia Tanto que a gente diz que a onda se propaga Ou seja, a propagação da energia sem a propagação real de matéria nesse sistema Uma onda pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional Ou seja, quantas dimensões essa onda oscila Uma onda bidimensional é muito clara da gente observar que é uma onda numa corda, certo? Uma onda numa corda vai fazer lá o seu movimento senoidal A gente poderia pensar numa ondinha numa corda, ok? Outro tipo de onda que pode surgir é a onda em superfícies de lagos Nesse caso, as ondas são ditas ondas bidimensionais Já que essas ondas passam a se projetar somente na superfície E as ondas tridimensionais seriam as ondas que a gente pode chamar de ondas acústicas O som O som se propaga em três dimensões, certo? Então de acordo com quantas dimensões se propaga Ele é classificado por uni, bi ou tridimensional As ondas também, gente, elas podem ser chamadas de ondas longitudinais Ou ondas transversais As ondas longitudinais são aquelas ondas em que O sentido de vibração, ou seja, o movimento que eu faço para fazer essa onda vibrar E a propagação de energia, para onde está indo essa energia Tem a mesma direção Nem sempre o mesmo sentido, mas tem a mesma direção Essa é a chamada onda longitudinal Normalmente sua voz funciona dessa forma Ok? Já um outro tipo de onda é chamada de onda transversal Quando a direção de vibração é perpendicular Ou seja, forma um ângulo de 90 graus Com a propagação, certo? Nesse caso a onda é chamada de onda transversal A gente poderia ter o caso disso na onda de uma corda, por exemplo Beleza? A gente tem esses dois tipos de ondas Pessoal, as ondas também podem ser chamadas de ondas eletromagnéticas Quando elas não precisam de um meio para se propagar Ou ondas mecânicas Onde elas vão precisar de um meio de propagação O que é isso, professor? Meio de propagação? Meio atmosférico, ou meio material A gente poderia pensar no caso da onda mecânica Ela pode se propagar no ar Ela se propagar na água Ela pode se propagar em um metal Qualquer meio material que possibilite a movimentação dessas partículas Ah, você não sabe o que é uma onda Deixa eu te falar Onda é quando você coloca Todas as partículas têm um estadinho vibracional, certo? Se eu pegar um grupo de partículas aqui Todas essas partículas estarão vibrando Em uma certa direção, em um certo sentido Com uma certa quantidade de energia, certo? O que vai acontecer, pessoal? Nesses estados vibracionais dessas ondas A gente pode pensar no seguinte Elas estão inseridas em um meio Que pode ser o ar Por exemplo Que tem diversas partículas O que acontece quando eu faço essas partículas aqui Por exemplo, da minha voz Se chocar com essas partículas Elas vão começar a transmitir energia para essas partículas E esse som começa a se propagar para todas as direções É mais ou menos isso que acontece Então por isso que a onda mecânica precisa de meio para se propagar E olha que interessante Quanto mais denso for o meio Maior a velocidade de propagação dessa onda Certo? Já as ondas eletromagnéticas Elas não precisam de meios para se propagar Ou seja, a onda eletromagnética se propaga no vácuo Sabia? É, ainda bem, né? A luz do Sol, por exemplo É uma onda eletromagnética O calor é uma onda eletromagnética E essa onda eletromagnética Ela viaja todo o espaço Vindo do Sol E vem aquecer a gente E iluminar a nossa Terra Se a gente tivesse, por exemplo Isso em relação às ondas mecânicas Por exemplo O Sol emite calor e luz Através de explosões nucleares Só que a gente não ouve o som Dessas explosões Por quê? Porque não tem propagação de som no vácuo Então guarda essas informações Pessoal, me dá alguns exemplos de ondas eletromagnéticas Do sim Onda eletromagnética Onda de rádio Micro-ondas Luz visível Radiações Através de fusão Fusão nuclear Todo tipo de radiação O próprio calor São ondas eletromagnéticas Ok? Já as ondas mecânicas Eu posso pensar em ondas em cordas Eu posso pensar em ondas em água No som Ok? São tipos de ondas que vão causar a vibração As ondas no mar Que são ondas em água São sistemas que causam vibração de partículas E a gente pode observar essas vibrações Entendeu? Beleza E aí galera? Vamos continuar? Então vamos lá Isso tudo está dentro de um tema em física Chamado ondulatória A ondulatória é a parte de física Que estuda as qualidades e as características dessas ondas Inicialmente Nessa primeira aula A gente vai analisar Como que a gente pode considerar essa onda Então olha aqui Eu coloquei um eixo horizontal Coloquei um eixo vertical E projetei uma onda Através de uma senoide Ou seja, um movimento senoidal De ida e volta Todo movimento de onda Ele é um movimento repetitivo Certo? Ou seja A onda vibra até um ponto máximo Passa pelo ponto neutro E volta até um ponto mínimo É um movimento oscilatório Movimento repetitivo Que a gente pode até classificar Com movimento harmônico Certo? Gente Esse ponto aqui Onde passa essa linha branca Eu vou chamar de ponto de repouso Escrevi bem pequenininho aqui Mas está escrito repouso ali Certo? A partir desse repouso O maior distanciamento que eu tenho Nessa linha branca Seja para cima Seja para baixo Vai definir para mim A amplitude Dessa onda Ok? O quão longe Eu estou me afastando Desse sistema Certo? Quando você regula Por exemplo No seu aparelho sonoro No seu computador A intensidade Do som Ou seja Para você ouvir Um som mais forte Ou menos forte Você está alterando A amplitude Dessa onda Quanto maior a amplitude Mais forte é a onda Beleza? Ah! Como esse sistema É um movimento repetitivo Eu posso selecionar dois pontos Um ponto aqui E um ponto aqui Para você perceber Esses pontos não foram selecionados ao acaso Eu seleciono esse ponto Porque a partir desse ponto A onda começa a se repetir novamente Então eu consigo separar Um trecho da onda Que não se repete Esse trecho Se a gente fizer A distância Entre um ponto e outro Na horizontal A gente vai conseguir calcular O comprimento dessa onda Que normalmente é dado em metros Que é a unidade de medida De comprimento Certo? O comprimento da onda É muito importante Para a gente conseguir definir E classificar A velocidade das ondas Você estudou em mecânica Que velocidade É uma variação de espaço Pela variação do tempo Certo? Bom, sendo a velocidade A variação de espaço Pela variação do tempo A gente pode pensar Que na onda vai ser A variação de espaço Seria o comprimento da onda E a variação do tempo Vai ser esse T maiúsculo Que é o tesão Você sabe o que é tesão? Não, galera Não é esse tesão Que eu estou falando Eu estou falando tesão Que é uma coisa que a gente vai chamar de período É um tempo especial O período de oscilação É o tempo necessário Para que a onda Complete um ciclo inteiro Ou seja No caso da ondinha Que eu fiz aqui em cima De exemplo Seria o tempo Para que essa onda Percorresse toda essa distância Até começar a se repetir Quando ela fosse começar a se repetir Eu pararia de marcar esse tempo Então eu teria aqui O período da onda Certo? Beleza Se eu pegar esse comprimento E dividir pelo período Eu consigo ter Uma unidade de medida de velocidade Que seria metros por segundo ao quadrado Opa! Desculpa! Metos por segundo Que é a unidade de medida de velocidade Porém Existe um outro termo Em ondulatória Que a gente vai utilizar Que se chama frequência A frequência, pessoal É o número de oscilações Completas Por unidade de tempo Certo? Ah, não entendi, professor É assim, ó Imagina que eu levo Meio segundo Para completar Esse trecho Que é uma onda completa Então esse meio segundo Seria o meu período Meio segundo Porém Quantas ondas eu consigo fazer Em uma unidade de tempo? Que unidade de tempo Que a gente está utilizando? Segundo? Então quantas ondas Eu completaria em um segundo? Se você falou para mim Que você completa Exatamente duas ondas Em um segundo Você acertou Certo? Daqui até aqui A gente levaria Meio segundo E daqui até aqui A gente completaria Em mais meio segundo Então o tempo necessário Para uma onda completa Para a saída de um segundo Que é a unidade de tempo O que permitiria Que eu completasse Duas ondas Certo? Então eu posso muito bem dizer Que a frequência Dessas ondas aqui Nesse exemplo Que eu estou fazendo É de duas ondas Por segundo Duas ondas por segundo A gente vai utilizar Como unidade de medida Hertz Hertz Ok? Que representa exatamente Duas ondas por segundo Mas a gente vai simplificar isso E vai jogar isso aqui Como HZ Beleza? Então seria mais ou menos Essa medida Certo? Então frequência É o número de oscilações Por segundo E a velocidade Também pode ser descrita Então como V Que é a velocidade É o comprimento da onda Vezes a frequência Já que a frequência É o inverso do período Dá uma olhada Qual que é o inverso de meio? Inverter o meio É trocar esses números de lugares Vai dar dois Então a frequência É sim O inverso do período Mas toma muito cuidado Você vai encontrar Na literatura A frequência é dada em Hertz Que é oscilações por segundo Mas vai encontrar Muito no seu cotidiano A frequência é dada em RPM O que é RPM? RPM vem de rotações por minuto Ou oscilações por minuto E isso é diferente Por quê? Porque a unidade de medida de tempo Aqui é minuto A unidade de medida de tempo É segundo Como que eu faço Essa transformação, professor? Imagina que o exercício Te dá uma frequência De 300 RPM Como que eu faço A transposição disso Para Hertz? Frequência vai ser 300 Ali era minuto, não era? Quantos minutos tem um segundo? 60? Então divide por 60 Vai dar 30 dividido por 6 Isso aqui vai dar Uma frequência de 5 Hertz Ou seja Um sistema que faz 300 oscilações em um minuto É capaz de fazer 5 oscilações a cada segundo Beleza, galera? Pessoal, essa é a nossa Primeira aula de ondulatória Espero que você tenha curtido Dá uma pausada Vai passando cada um dos conceitos E tenta compreender Cada um desses sistemas Lembra, a Unesp Ela cobra mais de você A compreensão e o entendimento Das coisas Do que o simples cálculo Desses elementos Beleza? Então espero que você tenha curtido Esse é o curso Agora vai A gente está nas nossas Dicas para o Enem E eu quero que você Passe nessa prova E venha curtir com a gente Beleza, galera? Um grande abraço E até a próxima aula O curso agora vai Não deixe de se inscrever Deixe o seu like E até a próxima aula Valeu!